Imagine só você preparar tudo pro casamento e na hora H ser surpreendida, a noiva, problemas com o buffet, com a decoração, o vestido não ficou pronto, nada disso, o problema é com a sogra, a família do noivo, a mãe do noivo, a família do noivo não aceita o casamento, eles acham que a Alexandra está se casando por interesse. Que ela está de olho no dinheiro do noivo, a sogra, a mãe do rapaz, passou a elaborar um plano pra impedir que a cerimônia aconteça. O que a sogra fez? Essa é a noiva, vestido bonito, belo buquê, a mãe do noivo contratou pessoas pra aprontar no casamento, pra impedir a realização. Jogar tinta vermelha no vestido da Alexandra, olha aqui como é que ficou o vestido, ela colocou o plano em prática, dá uma olhada. Olha só o vestido, todo manchado, a Alexandra estava na porta da igreja, já começou a tocar aquela música. Já começou, o pessoal já levanta, já tem aquele que fala, eu não vejo a hora da festa, que o cara quer comer, e ainda sai falando mal. Aí a noiva vai entrar, quando a noiva vai entrar, alguém passa e vumpe, joga tinta. Será que ela desistiu do casamento? E o noivo nessa hora, o que ele faz? Reportagem na tela, vamos ver. Um dia inesquecível, o dia de selar uma união, um dia pra ficar na história de um casal apaixonado. Era exatamente o que Alexandra esperava, tudo foi pensado e preparado com muito carinho, do bufê ao vestido da noiva. O tradicional longo na cor branca foi escolhido a dedo. Tudo pronto para o grande dia, e o inesperado acontece. Ao entrar na igreja, Alexandra é atingida por um líquido. Olha para o vestido, e percebe que o líquido é vermelho. O vestido fica todo manchado. Alexandra chega a pensar que era sangue. Olha ao redor, e vê os convidados chocados. Em seguida, vem a revelação. Alexandra descobre que jogaram tinta vermelha no vestido dela, de propósito. Amando, sabe de quem? Da sogra. A família do noivo não aceitava o namoro do casal. A diferença de classe social pesava. A família do noivo achava que Alexandra estava com o rapaz por interesse. No dia em que o casal anunciou o casamento, a mãe do noivo fingiu passar mal. Simulou até um ataque do coração. Mas não deu certo. O casal não desistiu e marcou a data. Foi aí que a mulher resolveu contratar três pessoas para jogar tinta vermelha no vestido da noiva, na tentativa de atrapalhar a cerimônia. Mais uma vez, não deu certo. Alexandra estava convicta. Mesmo abalada, trocou de roupa, colocou um vestido dourado, brilhante, e seguiu com o casamento. Mas as surpresas não pararam por ali. Na festa, a chegada de policiais deixou todos apreensivos. Uma denúncia anônima sobre drogas teria sido feita contra o casal. Noivos e convidados. Todos foram revistados, mas nada foi encontrado. A festa continuou. E os transtornos também. É que na hora de embarcar para a viagem de lua de mel, a sogra quis impedir. Tentou roubar o passaporte da Nora, mas não conseguiu. Alexandra e o marido seguem felizes. Até quando? Isso ninguém da família do noivo garante. Tá aí, seu Fábio Linhares contando essa história pra gente. Eu tô achando que essa sogra não vai desistir, hein? Gente, ela tentou pegar... E ela não mexe com o filho. O filho é o filhinho lindo dela. É o queridinho dela, né? É o cuti-cuti da mamãe. Quando ela vai pegar, vai estragar o vestido dela. Vai pegar o passaporte dela. É tudo contra a mulher. Meu, se o cara quer, o cara já é adulto, bicho. O cara quer, deixa o cara casar. Mas que sogra é essa, hein? Porque, sabe que o pessoal tem muita diferença... Mas eu nunca tive problema com sogra. Ah. Mas tem gente que tem. É. Agora, essa sogra aí... Ela tem que ir pra cadeia, viu, cara? Com tudo que ela fez aí, pra mim, tem que botar na cadeia. Tô achando que ela precisa de um tratamento médico, porque eu vou te falar. Ai, meu filho... Ele tem um jeito que tem. Tem uns 40, uns 35, 40 anos. É daquelas mães, sabe? Ai, meu filho, de jeito nenhum, imagina. Chegou a hora... Eu não quero o que quer que é você. Quero o que é aquela. Ah, chega uma hora que tem que sair da tua casa, da tua parentela. Sai fora e vai tocar a tua vida. Ai, meu filho, você sabe? A mãe não quer que o cara saia fora. A mãe não quer. Entendeu? O cara tem que tomar a decisão. Fala, mãe, para com isso, mãe. Pô. Tá bom, mãe. Eu vou lá dormir no fim de semana. A mãe quer que vai lá dormir. Mas se ele for frouxo, não... Será que ele é frouxão? Ah, pelo jeito, mãe. Ele tinha que dar uma boa pasta. Mãe, já fica na tua, pô. Agora, eu preciso saber qual foi a postura dele nessa hora. Falei, vamos casar assim mesmo, com um vestido. E falar pra mãe, inclusive, quando sair daqui, vou comprar outro vestido pra ela, pra ela trocar por esse. E a polícia que foi lá em busca de droga, de tráfico de cocaína, que é absurdo isso. Parece até uma... Esse é um filme, né? Um filme. Dramalhão mexicano. É isso.